Esse aí turminha boa, nesse momento deixando a casa de Tiago, andei seto quilômetros de Serracima para contar a história desse filme. Vamos simbora. Galera, se inscreva no canal e deixe seu like, seguindo a matéria aqui, agora a gente vai descer a ladeira, a Serra do Bonfim, saindo a casa. É isso aí turminha, vamos descendo agora a Serra do Bonfim, deixando a casa do nosso amigo Tiago. Seguindo, canal Repórter de Carnaíba do Maqueiro, pegou o pé na estrada e vamos descer a Serra do Bonfim. Tem um pedaço que é bom, outro que é mais alto, mas a gente vai fazendo o que a gente pode. Foi uma viagem muito bacana, muito produtiva. Vamos aqui descendo. Esse é só o começo, viu? Um lugar muito bonito, muito verde, muito preservado, muitas águas. distante das cidades, dos distritos, mas é um povo que ama o seu lugar. Bananeira, plantada ali, ó. O pessoal viva aqui da agricultura familiar. E Tiago tem um sonho de conhecer Rodrigo Faro. E vamos seguindo. De Serra Baixa. Para você que está acompanhando, deixa o seu comentário. Vamos de assento, devagarzinho. Gostei muito, vim aqui pela primeira vez, gente. Fiquei apaixonado por esse lugar. Com a história de seu Bernardino, País do Tiago. Vamos descendo a Serra do Bonfim. Serra do Bonfim. Um lugar muito bonito, muito preservado. O pessoal aqui cria gado. Vou passando do lado, tem gado. E o Tiago é um rapaz muito talentoso. Tenho certeza que vai conseguir realizar seu sonho. Que é conhecer o Rodrigo Faro. Cria deficiente, visual. E vamos seguindo. Manda um abraço para toda turma boa. Que nos acompanha. Que nos assiste. Vamos descendo. As ladeiras começam a ficar mais pesadas. E vamos descendo. Um abraço para a turma lá de São Paulo. O pré-á foi cair aqui no meio do mundo. O pré-á é subindo aqui, galera. Aqui já tem um trechinho mais apertado. Já vai subindo devagarzinho. Subindo. É o canal repórter Carnaíbe Vandaqueiro. Andando pelo sertão Pernambucano. Eu estou na dúvida. Quando foi o que eu vi, eu vou olhar o rastro do carro, pessoal. Estou bem perdido aqui. Ali, pessoal. As duas estradas. As duas estradas. As duas estradas. Dá acesso. Por aqui. Mas ali também sai. Siga aqui. Vamos descendo. Serra do Bonfim. Agatem. E vamos na hora. Descendo a Serra do Bonfim. Aqui o Cranco vai passar o Dama agora. A gente vai pegar um pouco do Sol. Saindo aqui do Sol. Vamos passar agora do lado de uma casa muito antiga. De uma escola muito antiga. Passar uma escola muito antiga aqui do lado. Descendo a Serra. Vamos dar acesso. Vamo seguindo aqui, descendo a Serra do Bom Filho, não é subido não, agora é descendo Sozinho vai dar uma atrapalhada aí, mas vai descendo, menino, aquela lápa de serra Descendo devagarzinho, devagarzinho Descendo Olha o parabriso aqui Olha que tem motor bom para subir aqui, para trás Eita lá para de lado dele Não sei, não sei Não sei, não sei Turminha, vamo seguindo Vamo subindo galera, subindo Uma hora nós sobe, o motor desce Serra do Bom Filho Manda aqui, a gente olha, casueiro Escaso O gaveto né Tem água por aqui, outro casueiro carregado aí ó E vamos descendo Agradecer demais Agradecer demais Agradecer demais a você que está assistindo Vamos descendo E vamos descendo Simbora Devagar, bem sempre Aqui não tem correria não Vamos descer na fé Tarde sexta-feira Devagarzinho, devagarzinho Não tem correria não Devagar na maciosa Vou parar ela correndo ali E há dois pré que eu vou vendo aqui Correndo ali na estrada Varei do pé, dona Vamos ver Muito cajueiro o pessoal tem aqui Muito cajueiro mesmo Seguindo Gente para descer é bom Agora para subir é pesada Para subir não é fácil não Olha pessoal que verde Aqui mora gente tem uma casa lá de cima Só aqui Galinha aqui As galinha aí Descendo aqui devagarzinho Um lugar muito bonito viu Do lado de serra Do lado de serra aqui no meio o plano O pessoal tem suas casas Suas plantações baixas Aqui no meio é baixo para essa Bacaxeira Até ali é Maracujá Maracujá, Maracujá Outra casa aqui Bem 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 habitada aqui Vamos descendo Vamos descendo Um outro trecho Tem muita coisa aqui para não arrastar o carro Meu carro é muito baixo Ali embaixo O gado O gado Alimentando aqui na baixa Sem dormir Muito obrigado por você estar assistindo aí Ficando um pouco Descendo a serra aqui Vamos embora O gado Ali embaixo É Um Pequeno Um Um Vamos lá. Pessoal, bora aqui embaixo A gente segue Mostrando para vocês as belezas Do certo? Não, vai gestindo Aqui o gado Ei, o gado aí, pessoal E vamos seguindo Devagar e sempre Mas beleza Vamos embora Vamos chegar na madeira com a calçada aqui Realmente era pesada Mas foi feito um calçamento Vamos dar cena, viu Vamos embora Chegando no calçamento Quando chover, escorrega a mão Chegando no calçamento O calçamento aqui ajudou muito Era o ponto mais alto aqui Credo que subiu Aqui quando chovia Subia não Agora Calçado A alegria é grande Sandaladeira Métaladeira Colocado Métaladeira Não dá cena, não dá cena É isso aí turminha Vou parar a gravação por aqui E depois você acompanha mais, beleza? A gente vai voltar pra gravar subindo Deixe nos comentários aí, beleza? Um abraço